11h03, já estamos de volta para você que nos assiste em Parintins, Tefé, Manacapuru, Manakiri, Iranduba, Careiro da Várzea e Careiro Castanho. Você que também está na capital amazonense, obrigado pela audiência. Alô, Zona Norte, Cidade de Deus, Santa Etevina. Você que está no Lago Azul, logo depois da barreira, obrigado pela audiência de todos os dias. Marcia Lasmar, nós começamos o programa de hoje trazendo informações de polícia, mais um caso que aparenta execução por conta do tráfico de drogas. Pois é, Amaral, o corpo de um homem foi encontrado morto, o homem foi encontrado morto dentro de um carro no Coroado, zona leste da capital. A polícia investiga se o homicídio tem relação com outros dois homens também assassinados, só que no Tarumã, zona oeste da cidade. E essa reportagem a gente vai ver agora, coloca na tela. O corpo foi encontrado com pés e mãos amarrados. Junto a ele havia um bilhete indicando que a vítima pode ter relação com traficantes colombianos e um possível roubo de drogas. Os nomes de outros dois homens aparecem no papel e a polícia deve investigar se há relação com corpos encontrados no Tarumã, na zona oeste da capital. Segundo a polícia, o carro foi abandonado aqui por volta das nove da noite e o corpo só foi encontrado hoje pela manhã. Pelas características do crime, a vítima pode ter sido morta longe daqui. Muito sujo de barro, muito sujo, muito barro, o que nos leva a presumir que ele não tenha morrido aqui no local. Ele foi levado para algum lugar, tá certo? Foi levado para algum lugar, onde foi espancado, torturado, tem marca no pescoço de esganadura, tá certo? A gente não sabe se ele morreu em função, não dá para ter essa conclusão nesse momento, em razão do tiro ou se em razão da asfixia, só o IML para dizer. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o carro é deixado na rua Astro Barroso, no Coroado, zona leste. Primeiro chega um motociclista, depois o carro para. O motorista desce da caminhonete e foge rapidamente na garupa da moto. O veículo não tem restrição de roubo e foram encontrados documentos que podem levar ao proprietário. A perícia também achou uma cápsula de pistola .40 dentro do carro. As primeiras suspeitas levam a uma possível ligação da vítima com traficantes colombianos presos recentemente em Manaus. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal. Você vê a situação, né, Amaral? E a tortura em que esse homem foi submetido, literalmente torturado. Sinal de esganadura, sinal de espancamento, sinais de espancamento e ao fim ainda foi alvejado aí com tiros. A gente traz aí essa notícia para mais uma vez relevar aí a importância dessas investigações, relevar a importância desse trabalho intensivo da polícia, principalmente quando envolve um trabalho conjunto com todas as polícias para repreender, para coibir, para tentar evitar que o tráfico de drogas se propague na dimensão em que hoje ele está propagado aí na nossa cidade. Com o desenrolar de vários crimes, inclusive execuções, crimes onde as pessoas são torturadas, são castigadas, porque exatamente se envolveram com essa infelicidade que é o tráfico de drogas. E a polícia trabalha incessantemente com essa ideia, com essa intenção de reprimir o tráfico de drogas e principalmente evitar os seus desdobramentos. E quando tem esses desdobramentos, que foi esse caso que a delegacia de homicídios aí está investigando, para tentar chegar ao autor desses homicídios, Amaral, e realmente a polícia vai investigar para tentar identificar se existe essa ligação com os dois corpos que nós também noticiamos aqui no programa da comunidade e nos nossos telejornais aí, para levar a informação para você que está aí do outro lado, esse possível acerto de contas que existe entre organizações criminosas voltadas aí por disputa de local de tráfico, por disputa de tráfico de drogas e para ver quem é que vende mais essa coisa que acaba com a vida de todo mundo, Amaral. As estatísticas apontam que de cada 10 casos de mortes por arma de fogo, pelo menos 8 têm relação com a disputa de território para o tráfico de drogas. É mais um indicativo de execução, é mais um crime que tem características que apontam para uma relação intensa com o tráfico de entorpecentes em Manaus. Não apenas pelo bilhete deixado na cena do crime, ou ao menos no local onde o corpo foi encontrado, porque ainda não está explicado se ele foi morto dentro do carro ou fora dele, se chegou a óbito dentro do veículo ou no local onde ele foi torturado. Indica-se prioritariamente por meio das pistas que a arma pode ter sido disparada dentro do carro, porque era dentro do veículo que estava uma cápsula de pistola .40, de uma arma que é de uso exclusivo das Forças Armadas, da Polícia Militar, mas que estava de posse também aí de bandidos que deram cabo da vida deste homem que ainda não foi identificado. É importante a gente dizer, o proprietário do carro já foi identificado. E aí o bilhete, é aquele famoso crime que deixa ali uma marca, deixa uma pista, ou às vezes deixa uma pista errada para que a polícia siga num outro caminho na linha de investigação. Mas o bilhete é esse que foi deixado ali junto ao banco do carro e que diz o seguinte, Estou arrependido de ter roubado meus parceiros colombianos. A droga roubada está com o Alain e o Joca. Era o que estava escrito aqui. Aí, com base em todas as informações coletadas, a polícia também investiga se os outros dois homens mortos, encontrados lá no Tarumã, na zona oeste da capital, também pode ter relação com a morte deste terceiro, que foi deixado ali na rua Astro Barroso, no Coroado, na zona leste da capital. Me chama a atenção que os bandidos chegam, um em uma motocicleta, o outro conduzindo o veículo, estacionam o carro, depois fogem rapidamente em uma motocicleta. Também não foram ouvidos tiros, não foram ouvidos disparos, o que indica que, apesar de a possibilidade de um desse, o disparo que aparentemente estava no homem nas costas, pode ter sido feito em uma outra área e não ali na rua Astro Barroso. Tudo indica que ele só foi deixado no local. É mais um crime brutal, Marcia Lasmar. É mais um crime brutal. É um crime brutal e que traz mais uma vez aí que, com crime, com organização criminosa, não tem parceria, não tem amizade, não tem nada disso. A única intenção de pessoas que se unem para fazer o crime é fazer o crime. Não existe nenhum tipo de relação, nem nada, que a gente vê aí no bilhete, meus parceiros colombianos, como se fosse alguma coisa assim, ah, nós somos parceiros e tal. Não existe isso. O que existe é pena de morte. É isso que existe. Uma pena de morte imposta por criminosos e por pessoas que estão ali cobrando dívidas. É isso que existe. Esse é o mundo do tráfico de drogas, infelizmente. É você pagar com a vida dívidas assumidas por causa de compra e venda de entorpecentes. E aí não vale a pena. E aí é o que a gente mais diz aqui. Só tem dois caminhos. Ou você vai preso, três caminhos da realidade, né, Amaral? Ou você vai preso, ou você morre, ou você sai dessa vida. Tenta se desvencilhar dessa organização criminosa que está instituída aí em vários pontos da nossa cidade, Amaral. Agora deixa eu te falar uma coisa, Marcia Lasmar. Interessante a gente observar que, neste caso aqui, fazendo um breve comparativo com os crimes que acontecem relacionados ao tráfico de drogas, cada um desses crimes, no momento em que há uma execução, essa execução é uma forma de mensagem. É uma forma de levar, de emitir uma mensagem dentro do tráfico de drogas para determinada área, para determinado grupo de pessoas. Quando se mata alguém, está ali cobrando-se uma dívida e também querendo emitir, de alguma forma, um alerta dentro da própria conjuntura que opera o tráfico de drogas, as facções que são envolvidas com esse tipo de crime aqui na capital. Esse, em específico, foge às regras do que a gente geralmente observa dentro desse tipo de crime. O que é que acontece? Matou, geralmente, desolve o corpo em uma área isolada. Esse caso aqui chama bastante a atenção, porque esse corpo foi deixado com um bilhete em uma área de circulação de pessoas, em uma das principais ruas que dão acesso ao bairro do Coroado, na zona leste da capital. Então, fica muito clara a mensagem que essa facção criminosa quer deixar ali naquela área do Coroado. E isso já está sendo investigado. Não se deixa, Marcelo Asmar, um corpo nessas condições em uma área de circulação de pessoas por acaso. É isso que a polícia já está investigando. Não se deixe em uma área como essa por acaso. Esse carro não foi deixado aí de qualquer maneira, não foi deixado aqui de qualquer forma. Então, a polícia já sabe disso e já está investigando, dentro da própria linha, a área do Coroado, porque tem, sim, uma relação. Marcelo Asmar. Amaral, com certeza, isso aí é recado. Tem recado do bilhete, tem recado onde foi deixado o veículo. São 11 horas e 12 minutos, você que está aí do outro lado, vamos falar de outra, de mais um grupo de criminosos. Dessa vez, em Parintins, a polícia prendeu uma quadrilha que roubava produtos eletrônicos da Universidade Estadual do Amazonas. Olha só você, o prejuízo da instituição foi de pelo menos 30 mil reais. Coloca na tela. A polícia já recuperou nove monitores, duas caixas de som, uma televisão de LED 50 polegadas e quatro impressoras. Os investigadores, segundo o delegado adjunto Reinaldo Figueira, estão nas ruas tentando recuperar o restante dos equipamentos furtados da OEA Parintins. As investigações vão continuar, nós estamos muito felizes, o trabalho da polícia civil, apresentando mais uma vez resultados aqui na cidade de Parintins, em razão desse crime audacioso de furtar elementos de uma universidade estadual. A polícia acusa este homem de ser o autor do maior roubo da história da Universidade Estadual do Amazonas, em Parintins. Seu nome é Bruno de Souza Marinho. Ele tem 27 anos, era funcionário de uma empresa que prestava serviços para a OEA. Bruno de Souza Marinho contou aos delegados que vinha furtando equipamentos do Centro de Estudos Superior de Parintins desde setembro do ano passado. O produto do furto era vendido no comércio local por Antônio de Souza, que já está preso. Os dois empresários que compraram os objetos furtados foram indiciados por receptação de furto qualificado e foram encaminhados para a unidade prisional de Parintins. A polícia desbaratou mais uma quadrilha que vinha agindo na cidade. Com eles, a polícia aprendeu celulares, baterias, relógios, cabo USB e cerca de R$ 3.356. A base da quadrilha que foi presa aqui em Parintins era o município de Terra Santa, no estado do Pará. Eles entravam no Amazonas, praticavam assaltos e imediatamente retornavam para a cidade de Terra Santa. Esperavam passar um tempo e voltavam para praticar novos assaltos. Nós tivemos o conhecimento de que eles estariam chegando na cidade, provavelmente para cometer outro furto. Nós acionamos e solicitamos o apoio da equipe do Tenente Viana, que foram até o local e junto com a equipe da Polícia Civil nós conseguimos fazer essa abordagem. A Polícia Militar está estreitando em Parintins os laços com a Polícia Civil. Nós pretendemos inibir cada vez mais os furtos, os roubos, o tráfico de drogas. Então, mais uma ação coesa, 100% da Polícia Militar atuando nesse sentido do roubo da loja de celulares. Olha só o que a gente traz aí, olha o que o Tadeu de Souza traz aí de Parintins, Amaral. E a gente traz para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Duas quadrilhas, dois grupos de criminosos que acabaram sendo aí descobertos e presos pelas polícias. E olha só o importante que o Policial Militar disse. A Polícia Civil e a Polícia Militar estão estreitando os laços em Parintins para se chegar aí cada vez mais a essas prisões e coibir esse tipo de ação de pessoas criminosas que acabam cometendo aí, dando esses prejuízos todos a trabalhadores, a pessoas que estão ali. Vejam você, foi um roubo de pelo menos 30 mil reais, um prejuízo de pelo menos 30 mil reais à Universidade do Amazonas, em Parintins, que a polícia conseguiu resgatar ainda uma série de equipamentos eletrônicos. Como eu fiquei feliz de ver essa notícia, porque na maioria das vezes, quando se prende os criminosos, não se resgata nada, não se consegue nada de volta. E mais, olha você aí a realidade de quem recebe furto. Foi na hora, os empresários que estavam recebendo, os objetos que foram furtados da Universidade do Amazonas foram presos. Minha gente, o crime de receptação de furto existe. Não é utopia, não, não é história inventada, não. É crime. Você acha que foi porque você não segurou a arma, não colocou a arma na cabeça da pessoa para obter aquele objeto, você não está cometendo o crime. Quando você o compra, é crime. E a gente traz aqui a realidade, como foi em Parintins, que o empresário foi preso por receptação de furto e foi preso em flagrante. Então é importante a gente trazer aqui. Você viu o outro grupo criminoso sendo preso ali, com uma série de relógios, uma série de celulares. Você compra o celular da mão de uma pessoa, que é pessoa física. É roubado. Tem que analisar a situação de onde é que está vindo aquele aparelho, a quanto que aquela pessoa está vendendo, e se realmente aquele aparelho foi adquirido por aquela pessoa de uma forma legítima. Porque a partir do momento que você aceita ou uma TV de LED, ou um relógio, ou um celular com um valor pequeno, é receptação do mesmo jeito. Não tem crime pequeno para receptação, não. É receptação de furto. E acabou. Você vai responder processo criminal. Amaral. Muito bem, Marcelo Asmar, trazendo aí as informações diretas de Parintins. Olha só a quantidade de aparelhos celulares, baterias, equipamentos eletrônicos de forma geral. E essa quadrilha, essa última que a gente está mostrando aqui, é um caso de uma quadrilha interestadual, que tinha a base, o município de Terra Santa, no estado do Pará, e que dessa base tinha ramificações, tanto em Parintins, onde a quadrilha acabou sendo pega, mas a gente imagina que ela poderia ter outras ramificações nos demais municípios ali do Baixo Amazonas, na região do Médio Amazonas, incorporando os dois estados aí, Pará e Amazonas. E é uma quadrilha interestadual que estava faturando alto com o roubo desse tipo de produto. É interessante a gente dizer que é um produto que tem uma liquidez muito rápida. Quando a Márcia Asmar falava sobre a receptação, é importante a gente dizer uma coisa. O crime de furto, o crime de roubo só existe porque há a figura do receptador. A pessoa não vai roubar 300 celulares, 400 baterias, para acomodar isso dentro da casa dela e todo dia sair com um celular novo. Faz isso porque tem uma pessoa certa que compra aquele produto. Tem a figura do receptador. E aí é o empresário iludido que acha que vai conseguir um lucro fácil com o produto roubado. E se dá muito mal no momento em que uma quadrilha dessa é desbaratada, porque dentro do processo de investigação que é levantado com o inquérito policial, a figura do receptador é claramente investigada. E se mesmo não tendo sido pego em flagrante, no caso da primeira quadrilha que nós mostramos em Parintins, se for comprovada a figura desse receptador durante o inquérito policial, vai responder criminalmente do mesmo jeito. É bom que isso fique claro. Só existe a figura da pessoa que está roubando, do criminoso que faz o roubo e faz o furto, porque tem quem financia isso. E quem financia com esse dinheiro sujo aqui, muitas vezes é empresário mal intencionado, que não paga imposto e que está interessado em ter lucro fácil com a destruição de outras pessoas, muitas vezes empresários também. Vamos em frente com o programa agora. O que é que vem aí, diretor? O que o senhor falava aqui? Muito bem, olha, nós vamos trazer informação agora preocupante em relação a Anamã, no interior do Amazonas, fica aqui no Solimões, próximo a Manacapuru. Na cidade foi feito um mutirão de vacinação antirrábica. O problema é que logo depois da vacinação, pelo menos 20 cachorros acabaram morrendo. Quem vai trazer as informações? Gatos e cachorros, né, diretor? Foram 20, né? Foram 20 animais, isso mesmo. A Laila, a Laila Pereira vai trazer as informações pra gente aqui? É isso? Na tela do Agora, Laila, trazendo essas últimas informações. A campanha de vacinação iniciou em Anamã na segunda-feira, mas já foi suspensa. 57 animais foram vacinados. Poucas horas depois, alguns deles apresentaram sintomas como vômito, tremor e febre. 20 deles morreram. A Secretaria Municipal de Saúde de Anamã só comunicou hoje à Fundação de Vigilância em Saúde. A FVS vai investigar a causa das mortes dos animais. Nós trabalhamos com as duas possibilidades, né? Nós já temos amostras, já que foram coletadas, de material biológico, coletadas no município de Anamã, que está vindo para Manaus. Ao mesmo tempo que nós estamos enviando também um veterinário e um biólogo ao município, para que realmente eles procedam à investigação, inclusive, possam realmente ter uma visibilidade maior do que realmente aconteceu no município, com esses animais. As vacinas foram fabricadas por um instituto do Paraná e distribuídas para todo o Brasil. A campanha de vacinação acontece em outros seis municípios do Amazonas, mas em nenhum deles foram registrados casos de morte nos animais. Muito bem. Então, e as informações da Laila? Importante... Eu até conversava isso antes com o diretor Ivan Nascimento, falando para ele que eu nunca vi cidade para ter tanto cachorro como Anamã. Mas como tem cachorro em Anamã? É um negócio sério ali, viu? É uma questão muito séria. E aí, se faz uma campanha, Marcial Asmar, com o intuito de antecipar essa vacinação, porque Anamã, por exemplo, é um dos municípios do Solimões que mais sofrem com a enchente. Praticamente todo ano, cerca de 90% do território da sede do município vão para o fundo. E o que acontece no momento da enchente? Esses animais acabam tendo mais proximidade com as pessoas. Acabam ficando mais próximos, dentro das casas, na maromba, ali junto. E isso pode, de uma hora para outra, acontecer um acidente. O cachorro vai, morde uma criança. E se estiver vacinado, a gente não tem aí chance alguma de algum tipo de transmissão da raiva. Aliás, que está erradicada aqui na nossa região já tem algum tempo, exatamente, pela eficiência dessas campanhas. Agora, o que precisa ser explicado é que o que aconteceu com esse lote de vacina? O que aconteceu com esse lote de vacina para que, numa amostragem de 50 animais, 20 acabem morrendo? Tem alguma coisa errada, mas muito errada dentro desse processo de vacinação. Está chegando a informação aqui que foram 10 gatos e 10 cachorros que acabaram mortos aí, depois de serem vacinados com a vacina antirrábica em Anamã. Precisa ser explicado isso. Aliás, precisa ser suspenso. Imediatamente, o lote de vacina deve ser recolhido para que não aconteça mais. Agora que os moradores de Anamã vão ficar mais tranquilos, vão, viu, diretor? Nada contra os animaizinhos. Mas de noite lá, o que tem cachorro latindo, passa a noite toda latindo. A noite toda latindo, quando é de manhã, estão dormindo ali naquela praça principal em frente à igreja. Olha, é brincadeira. 11 e 23 tem outros municípios sendo atendidos também por essa campanha. Está na hora da Marcela Asmar trazer recado, especial, dica, para você que nos acompanha aí do outro lado, em mais uma edição do Agora, o programa da comunidade. Marcinha, com você. Amaral é comigo o negócio aqui, hein? Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes e hemorroidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas, não. Varicel Creme alivia as dores, a sensação de peso e cansaço das pernas. Veja como funciona. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorroidas. Mas preste atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça a Varicel, não troque de produto, troque de farmácia. Você encontra Varicel em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais, nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto contigo. Tá certo, Marcia Lasmar, 11 horas 24 minutos, intervalo rapidinho. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais informação e comunidade para você. Até já!